Oi gente, então vamos engajar agora para falar sobre o Fórum da Ava. A gente é 50 milhões de jovens no Brasil, é uma voz que precisa ser carregada nesse evento internacional que está acontecendo no nosso país e a gente tem a chance de influenciar o debate de alguma forma. Tem várias instituições jovens se engajando, o Water Youth Network, os Youth Delegates, que estão trabalhando para conseguir juntar essa voz e levar para essa esfera de tomada de decisão. Vamos influenciar esse debate, vai acontecer um evento em março, juntando a juventude. Então, vamos engajar.